Abordar, navios mercantes Invadir pilha, tomar o que é o nosso Pirataria, nas rodas do rádio Havia alguma coisa errada com o rei E fazer justiça com as próprias mãos Dinamitar o pai ou de bobagens E navegar no mar da tranquilidade Então, tome o meu coração Façam a revolução Estar no ar, nas rodas do rádio No underground, revolução, repúdio E devem despertar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh